Mãe João Pé, a gente tá aqui mãe, a gente ama Se for pra você chorar, eu também choro, mas eu te amarei Se eu ficar triste com você, eu nunca vou te esquecer Se eu ficar longe de você, eu morrer, eu sempre vou te lembrar Eu nunca vou te esquecer, você me ama e eu te amo Você me ajudava, agora eu te ajudo Porque você merece, você é minha mãe Todo mundo tá torcendo por você A gente sabe que você vai melhorar A gente ama, a gente adora A gente gosta, a gente nunca vai esquecer de você Porque você foi a melhor mãe do mundo E eu gosto, quando você era boa, você me ajudava Agora eu te ajudo, eu gosto como você me ajuda e como eu te ajudo E eu nunca vou te esquecer, longe ou perto Também a gente vai estar com você, longe ou perto Todo mundo tá torcendo por você E aí